Chega de sofrer E ouvir palavras que não edificam tua fé Chega de chorar Deus hoje se levanta e vai te colocar de pé Porque o tempo que passou Não serviu pra apagar A esperança da promessa Que em Deus se cumprirá Então levante a tua mão Hoje ele renova tua fé Não desista, siga em frente Porque você é Um escolhido, um campeão Adorador de coração E nada mais te impedirá Eu sei que Deus te ungiu pra conquistar O impossível O invisível O que ninguém acreditou Chegou a hora de se viver Tudo que Deus pra ti sonhou Tudo que Deus pra ti sonhou Chegou a tua vez Porque o tempo que passou Não serviu pra apagar A esperança da promessa Que em Deus se cumprirá Então levante a tua mão Então levante a tua mão Adorador de coração Adorador de coração Chegou Chegou a hora de se viver 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 Obrigado.